Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer em conhecê-los, pra quem não me conhece, sou Mara Maral, moro aqui em Tracy, Califórnia E é isso, o vídeo de hoje é indo ali a São Francisco, ali não né, lá em São Francisco com a família, porque São Francisco tá uma hora daqui Pensa num passeio que deu errado, deu tudo errado, não encontrava estacionamento, o carro do Guilherme quebrou E tivemos que deixar o carro lá, foi super caro o conserto, mas consegui comprar meus incensos, tivemos que vir embora de Uber Imagina, uma hora de distância, pensa nos incensos que saiu caro, minha gente Mas é isso, um beijo no coração de cada um de vocês, espero que vocês gostem do vídeo Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, nos vemos Galifórnia Calor Não sei porquê Vou prazer Segundo Calor Calor Perco Calor Sonora Cantete Calor 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 Oi, espera aí Estou filmando um pouquinho aqui Aqui volta a ver se dá de novo vai ser difícil Pleno domingo Viemos passear em São Francisco No carro do Guilherme E o carro decide Dar problema E aqui estamos Colocando água até chegar no mecânico Pensa numa dificuldade Ou situação Correndo na farmácia Comprar água Olha, está ali O carro está fumaçando Em tempo de incendiar tudo Pensa Meu Deus Desse jeito Em pleno São Francisco O carro decide Dar pau Fumaçando Incendiando tudo Tivemos que parar Agora tem que levar no mecânico Enquanto isso O milionário está aqui O milionário Você não vai descer não? Não Desce daí menino Não Ela não quer perder a pose Meu Deus do céu E agora para a gente voltar para casa Vai estar Em pleno coronavírus Vai estar meio complicado Meu pai eterno Meu Deus do céu Já chegamos aqui no mecânico Está dando uma breve olhada E acredito que vai levar o carro Lá para cima Lá para cima Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Só um adulto E final O moe é um pouco nervosa Não sei se está ali O moe Tem que ver o carro Ah 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 Aqui entra, o pessoal tá aqui, ó Só no pãozinho Ó Um perfume aqui fora Delícia mesmo Ó, gente, o carro tá assim, ó Todo emplasticado Porque quebrou o carro do Gui Aí tivemos que pegar esse Uber Pra poder botar pra casa Aí está os meninos Né? Não teve jeito Mas tá bem protegido, ó O cara colocou legal, ó Não tem como, ó Entendeu? É isso Passei frustrado Mas eu comprei meus incensos Que eram importantes Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!